Oi, pessoal! Eu tô com o Marcos Petri de novo. Oi, pessoal! E ele participou da nossa conferência aqui em São Paulo, que foi um encontro que nós fizemos só pra profissionais da área. E ele acabou de dar uma palestra linda, a sua mãe deu uma parte, você deu outra parte, emocionou todo mundo. E eu queria saber um pouco sobre o que a gente tava conversando, sobre as sensações que governam o seu corpo. Você me disse sobre mais dois sentidos que nós temos no corpo, e, de fato, nós temos mesmo esses sentidos, as teóis que falam muito sobre isso, sobre as sensações internas. E eu queria que você falasse, porque você me disse que a própria excepção e a interocepção governam a tua vida. Me conta um pouco como é isso, Marcos. Bem, nós temos, de fato, sete sentidos. Nós temos os cinco, visão, audição, tato, olfato e paladar. E nós temos os dois coringas das nossas vidas, que são a própria excepção, que é aquele sentido que governa o tempo de resposta dos teus músculos e teu sistema nervoso ao ambiente. E a interocepção, que é o tempo de resposta das tuas partes internas. Começando pela interocepção, como é que ela governa o meu corpo? Eu, por muito tempo na vida, Maíra, enchia a boca com vários pedaços daquilo que eu gostava, carne, frutas. E aí eu ia falar com as pessoas, não tinha por consequência que eu precisava esvaziar a boca se eu quisesse falar. E a interocepção, ela faz isso. Se ela vê, se ela percebe que tua boca está cheia, ela vai te mandar um disparo cerebral. Para de comer. Mas, pra mim, isso demorava a vir. Então, por muito tempo, a minha mãe disse a Marcos, comeu demais. Comeu demais. E eu ficava, nossa, mãe, nem percebi. E aí, o que acontecia é que, às vezes, eu brigava, não comi demais, não. Comeu, não comi. E aí, só agora que eu fui perceber que esse sentido estava em deficitário, por isso que comeu demais. Hoje eu percebo, poxa, eu tenho que ter uma outra estratégia. Então, peraí, eu vou pôr pouco no prato, e se ele é deficitário, eu vou enchendo depois, compensando se eu não comi tanto. Certo. Nessa compensação, hoje eu tenho consciência de que deve ser feita. Você não sente que já está satisfeito quando você come? Você não sente? Não. Então, é complicado de eu sentir. É complicado. Tem algumas comidas que sim. Ah, é? Sim. Por exemplo, comida processada, industrial, eu sinto. Ah, aham. Sinto. Na hora, hambúrguer, por exemplo. Mas pera, maçã, uva... Você pode comer... Como com a vontade, ad infinitum. E que bom que são frutas que eu como ad infinitum, e não é ao contrário, né? Não é com comida processada, porque senão minha situação ia estar bem diferente. Bem pior, né? Bem pior. E sobre a própria excepção? Sobre, na verdade, a própria excepção, eu caía muito. Ah, é? Caía muito, vivia com as canelas raladas. Eu tive um episódio, eu até conto lá no canal, onde eu pisei num graveto, e aquele graveto ficou afundando cada vez mais. Quando eu cheguei em casa, tinha uma poça de sangue. Nossa, você não percebeu. Não percebi. Não sentiu o que tinha. Não, não percebi. Para te teres uma ideia, por exemplo, e, claro, podem rir dessa parte se quiserem, eu estava andando, assim, para sair da escola, e eu botei um pé no meio da estrada e outro não. E nesse pé que estava no meio, deixa eu até mostrar aqui, veio a Kombi, essa minha mão é a Kombi, e eu não senti nada. É mesmo? Mesmo. Perigoso, né? Perigoso. Na hora eu sorri, né? Nossa, eu sou o cara forte, né? Que não sente nada. Leva eu para a Discovery. Eu disse para os meus amigos, leva eu para a Discovery Channel. Mas daí eu pensei, poxa, eu poderia ter quebrado o pé. É. É. E isso, eu acho que até é uma coisa que tu trabalhas muito, né? Por não ter esses alertas, os autistas sofrem adiante. E o que acontece é que eles se colocam mais em risco do que as pessoas sem autismo. Porque a dor, ela controla a gente no sentido, a gente tem medo de sentir dor, a gente tem medo de se machucar. Se você não sente, você ousa mais. E isso pode ser muito arriscado. É verdade. Hoje, eu percebo, na época da Kombi, não. Na época da Kombi, eu... Até os meus amigos brincavam comigo, eu meti um prego enferrujado no pé. Eu dizia, rapaz, isso aí não dói nada, cara. Nossa. Tu estás refazendo onda por causa disso. Só que aí eu fui ler, né? Sobre o tétano. Se a pessoa não toma antitetânica, não é legal. É. Aí eu disse, amigo, desculpa, eu nunca enfiei um prego no pé, mas deve ser ruim. O meu pé que sente diferente. É. E isso também atrapalha a pessoa autista a se colocar no lugar do outro. Exatamente. Porque você não entende o que ele está sentindo. Você sente diferente. É, exatamente. A questão dos pés, não só ali, né? A questão de chute na bola. Eu chutava muito forte. Eu dizia, chutar forte e descoordenado. E aí os outros não conseguem chutar fraco. Eu digo, ou é assim, ou não é nada feito. Modular a sua força, né? É, exatamente. Essa modulação de forças no pé eu não tenho. O pé é uma coisa assim, pode pisar quanto quiser, mas a mão não. As mãos são hipersensíveis. Se tu pega e aperta com bastante força, você tem mais sensibilidade do que as pessoas. Isso. E isso é uma coisa que eu até hoje não entendo. E pesquiso, assim, por que que só essas extremidades de baixo, que são hipo, e em cima são hiper? Porque a mão e o pé estão em áreas diferentes no cérebro. Estão. Ah, eu pensava que não. Até aí um conhecimento que eu acabei de adquirir, eu achava que o sistema nervoso central era responsável por tudo, os quatro membros. Ele é responsável por muita coisa, mas as áreas de localização no cérebro são diferentes. Mas muito legal, eu gostei da sua explicação, e eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, mas num próximo vídeo, pessoal. Então, curtam esse e compartilhem se vocês acham que ele pode ajudar outras pessoas. E se inscrevam no canal do Marcos, que é... Diário de um Autista. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal. Muito obrigado por esse apoio que vocês têm nos dado, a mim, a Mayra e a inclusão, sempre.